Gente, tá começando mais um vlog pra vocês, um vlog muito especial que eu vou mostrar coisas assim mais pessoais, tô com a cara, agora já é de tarde, já é 12h30 eu acredito, só que eu resolvi gravar agora, eu tava editando os vídeos, fui tomar banho e vou gravar um tutorial de cabelo, que vai dar muito trabalho. E assim gente, hoje eu vou tirar pra gravar vídeo, aí amanhã sábado também vou gravar vídeos e vou gravar vlog, vou gravar o final de semana inteiro, da sexta até o domingo, espero muito que vocês gostem. Tô aqui editando o vídeo que vai ao ar hoje, hoje sexta-feira dia 22, não sei se tá certo aqui, 22, dia 22, hoje a noite vai ao ar, com certeza vocês já viram né, que esse vídeo vai depois, então deixa aqui abaixo que é um tutorial bem rapidinho. Tô aqui, tô aqui na internet gravado, tô aqui as pressas, tomando shake, pobre, é vitamina gente, eu amo, pra ir pra academia lá vocês, pra academia, é, porque eu faltei um monte de dia, hoje tá corrido mas eu tenho que ir. Tô indo, o pessoal deve estar me achando doido né, tô filmando, falando só, faz parte. E aí gente, gravei muito pra vocês aqui, porque é muito barulho sabe, e eu tenho vergonha das pessoas também, mas tomou a alfa acabada, estou indo, hoje foi inferno, estou indo pro oculto, sofri, mas é isso aí. Ó, isso aqui é suor, ó, 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 a bicha, focada, mina, eu fui rabidominal hoje mãe, chega, minha barriga trincã, vou ficar mara, sério, chega, pegou, eu nunca tinha sentido assim, pegar assim. Acordei, e vou ter que gravar ao final do vídeo, hoje temos coisas na igreja, tem um cineminha lá, tentar improvisar, pra arrecadar fundos, é uma coisa, é uma coisa simples, porque foi pouco tempo organizando, só uma semana, mas vou levar vocês. E é isso, e é isso aí, vou começar a gravar aqui, aí depois a gente vai pra lá arrumar, tal, e eu irei levar vocês. Então, tô gravando aqui, acho que são três horas, tô gravando aqui, vou gravar mais um vídeo, e é isso, tá tenso. Gravei, aí já já a gente vai começar a organizar as coisas, tô branca, vale, organizar as coisas do cinema pra de noite, o cinema começa às sete horas, mas a gente que vai organizar tudo. Então, vamos lá, vou tirar a roupa aqui, tirar, não trocar, tirar, querido, calorra, trocar de roupa, e vou. Olha, amor, que amor, que é isso, galera, contato aqui embaixo, viu, vendo o seu peixe, o nome de Deus, vai. O nome de Deus, o que é isso, e no mais, contato aí embaixo, é só ligar o WhatsApp. Levita. E você, futuro o que é? E futuro o que é? Ó, deu uma palhinha aí. E o futuro o que é? Você é futuro o que é? Advogado. Só. Advogado. Eita. Prevejo muitos contatos aqui embaixo. Amiga. Eu não estou tendo bem já. Flávia, e você? Olha, essa daqui faz o melhor merengue. Para quem gostar de merengue, contato aqui embaixo, tem a Flávia. Ela disse que são merengues santos, né, galera? Merengues, sim. E esse aqui, sempre é caro. Eu estou cacheado aí já. E você, vai vender seu peixe, não? Não, eu não vendo peixe. Faio, viu? Faio, não. Por isso que você está aí me escolhendo esperar. Hoje estou, hein? Nem fui para a IBD, porque estou doente. Muita dor. Melhorei agora, mas de madrugada foi muito ruim. Mas acho que eu vou para o almoço, que vai dar o almoço na mocidade. Vou levar vocês. Agora eu compro o ar. Olha a oferta. Meu Deus. Eu boto isso. Aplausos Tá, o negócio tá ficando bom. Meu Deus. O negócio tá ficando bom. Pronto, fechou a oferta. Será que dá pra uma carne moída? Olha a bichana do pavê. Oi, Renata. Você é a menina do pavê? Bora, Maurinho. Bora, Maurinho. Gente, eu vou deixar o contato aqui embaixo desses varões aqui, viu? Você que é uma serva de Deus, aí são homens de Deus e vai dar certo, viu? Olha, eu vou ser o seu contato também. Bora, Cláudia. Todas eu quero... Não, você já tá meio assim. Você não pode mais. Bora, Carol também não. Já pode... Bora, Cariel, seu contato aqui, Cariel. Ó, minha gente. Se você quer uma serva de Deus, uma cozinheira de mão cheia... Sai. Olha, Cariel, aqui. O contato vai tá aqui embaixo. Essa serva de Deus. E você leva de brinde uma cunhada muito chata. Renata, um recado para... Como é que um rapaz vai fazer pra conquistar seu coração? Seu coração. É, gente. Não, mulher, aqui é serenada aqui. Mulher, você... 90 mil pessoas, vai lhe ver. Tu acha que não tem um varão pra atuar? Bora, minha irmã. Não perde isso aí, não. Aí depois nunca abriu, sabe o que é? Ó, hein. Vai. Ó, ela vai responder, pai, gente. Vem pra cá. Sem pressão. Peraí, deixa eu ver o cabelo bem aqui, minha irmã. Vai, arrasa. Mas não pode não, mulher. Eles vão querer ter contato. Não. Mas, ó. Gente, ela não tá totalmente disponível. Tipo de pressão. Se ela responder, você vai dizer... Peraí, vem pra cá. Vem pra cá. Meu Deus, Henrique, a pele. Vocês vão dizer o seguinte. Ela vai responder tudo pra você perguntar. E aí, se ela responder verdade, vocês vão dizer é verdade. Aí a água não vai cair. Henrique, não, ela é pobre. Vem, vem, vem. O cabelo dela tá bem lindo, irmão. Se ela responder, não. Se vocês sentirem que querem rolar um pouco na resposta, a água pode cair. Ah, não. Não, eu vou ficar com pena. Não vou falar, não. Olha só, Angélica. Olha só, Angélica. O que você acha da situação? O que você acha da situação? Eu vou dizer a situação aqui. Angélica, a gente tem... Foco, mulher. O jovem tá na igreja. Pediu pra orar com a jovem. A jovem disse... Pra que oração, se nós temos toda uma vida? Meu Deus. Qual é o consinamento pra essa jovem? Olha, meu Deus. Vai, Angélica, foca. Consinamento pra essa jovem. Eita. Abra o joelho, minha irmã. Muito bem, muito bem. Ei, ei, ei. Eu tenho uma dica. Todo desafio é assim. Se ela acertar, a água é nele. Olha só, garotinha. O que vocês acham dela? Comentem aqui embaixo. Comentem aqui embaixo. Olha. Cantora, viu? Gente, a bicha é cantora. Vai, dá uma palhinha aí. Vai, Angélica. Dá uma palhinha, vai. Vai, é sério, mulher. Vai lá. Vai lá. Nada é igual ao seu redor. Faz o seu olhar. Meu Deus. Segue a patência, vai. Pode alguém ter dúvida. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil. Ajuda, minha gente. E a bicha tá bonita aqui, né? Vai. No silêncio encontro, resposta certa então. Agora a dupla. Vai aí, vai aí. Tem que vir pra cá. Vai. 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 Não, deixa eu pegar a amostra, vai. Vamos embora. Não deixa de ser a amostra. Vai que na hora eu posso chegar e aparecer. Vai. 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 Não deixa de ser a amostra. Não deixa de ser a amostra. Campe. E massagem, querida. Como assim? Olha esses amigas ali, eles estão bem. Olha aí. A Renata sempre se comunicando. A Flávia, ela tá na labuta Tô doente, mas vamos dar aqui tchau Foi muito bom Foi muito bom, galera Que almoço Obrigada Flávia, obrigada Globo, obrigada Brasil Tchau Tô aqui, gente Olha, amei, me amei, gente Bem cor, assim, de terra Olha o batom Misturei dois Ficou o contorninho escuro E o cabelo molhado Como eu amo, só que não Mas vou ter que sair assim mesmo, porque tô atrasada Quando já tá ligado Eu falo pra vocês Eu sei que Jesus, você tem que ir na frente Ah, eu vou lá, porque eu tô me mandando ir Obrigatoriamente Mirança Porque nada funciona na festa O amizade funciona na festa Almoçando, você tem que ir na festa Amém Mas Jesus tá aqui, nós estamos aqui Glória a Deus Acabou o corte, gente Agora surpreendeu o que é a rapaz Vale o que ela tá Acabou Então, gente, estou aqui Em madrugada Para finalizar o vídeo Então, espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Comenta aqui embaixo o que você achou Se você gosta de vlogs Para me fazer mais vlogs É isso aí Beijo Espero muito mais Vocês tenham gostado Tenham se divertido bastante Comigo E é isso aí Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Obrigada.